Agora vou gravar também Treinão do Brasil Salvador Vamos ouvir agora a palavra da nossa homenageada Angelina Olá gente, bom dia A palavra Angelina Agradecer Deus primeiramente E segundo a vocês Por Deus ter tocado o coração de vocês E ter dado vocês guiação, oportunidade Para cada um de vocês Poder me dar essa cadeira Que eu vejo para vocês, não é muita coisa Mas para mim seria muita coisa Esse projeto o Roberto estaria vendo com vocês Desde fevereiro A gente se conhecemos Eu já me conhecia Mas aí a gente teve uma oportunidade Sempre no domingo eu estar com ele no meu trabalho Aí eu falei, Angelina Eu estou vendo a corrida carnaval Você quer participar? Eu disse, quero sim Roberto Já é para uma doação para o pessoal Eu disse, que tal você fazer uma corrida Vamos fazer uma corrida para a gente tentar Comprar uma cadeira melhor para mim? Ele disse, sim A gente vai lutar isso Para comprar essa cadeira para você E através de Deus primeiramente E a guiação primeiro foi dele Então Roberto, eu tenho que agradecer muito Pelo que você fez com os companheiros Para poder me dar Para vocês não se torna muito Mas para mim se torna uma joia muito rara Porque isso aí é minhas pernas Isso aí é que eu ganho meu pão de cada dia Valeu! 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 Eu agradeço a todos vocês E 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 eu agradeço a todos vocês